Boa tarde, bom dia, boa noite, alunos, pessoas, aqui é o Jefferson, sou o professor de projeto de vida de vocês, caso vocês em específico, terceiro ano, por enquanto, mas se tiver outras salas, se eu tiver dando essa aula em decorrer do ano, talvez eu utilize o vídeo de novo, então, por enquanto terceiro ano, ou seja, último ano do colegial, do ensino médio, se caso eu pegar mais turma de projeto de vida esse ano, ou talvez eu reutilize o vídeo em outros anos, eu posso passar o link, ideia é essa, então, primeiramente, bem-vindos ou espero que estejam todos bem, no dia atual, espero que estejam todos em casa, com saúde, de preferência sem problemas financeiros ou familiares, conseguindo dar conta da situação de estudar através de meios remotos, ou seja, online, acessando formulários, salas de aula virtual, atividades das mais diversas, cobranças, e aprender no máximo possível, numa situação complexa, muito complexa. Eu quero falar com vocês nesse vídeo específico de apresentação, primeiramente, e falar um pouco do que é o projeto de vida, né? Tem duas respostas para o que é um projeto de vida, a resposta que a Seduc dá, é a resposta que o professor interpreta, porque o professor faz o curso, né? Então, tem a chamada liberdade de cátedra, onde o professor, ele consegue utilizar os recursos de ponto de fuga, ponto de partida, que são os recursos de livro, do aluno, livro do professor, material didático, essas coisas em geral, né? Conteúdos de vídeo, e o professor usa isso para fazer as aulas. As minhas aulas, como é o meu primeiro curso de projeto de vida que eu estou fazendo, elas vão ser meia-meia. Sim, logicamente, eu vou usar tudo o que é exigido, né? Porque o currículo, eu tenho que cumprir o currículo, mas o máximo possível eu vou tentar fazer por fora um pouco, porque eu acho que eu posso, digamos, enriquecer, agregar conteúdos que o currículo não põe. Porque o currículo, ele é pensado por um projeto pedagógico, só que ele não tem uma linguagem, digamos, direta. Ele tem uma linguagem um tanto quanto, desculpa isso, mas é um pouco ideal, ou seja, é um pouco descolada da realidade individual de cada um. Ele é um roteiro, é uma espécie de, sei lá, referencial, mas se ele for utilizado sem que tenha tido, ou sem que tenha, aconteça uma interpretação, uma readequação dele, ele se torna instrumental e fraco. Ele não dá conta do recado. Então, você precisa de um tratamento para você conseguir dar aula de projeto de vida, para que o projeto de vida seja algo que, de fato, tenha uma potência. porque eu vi, assim, e eu tive que estudar e tal, né, o projeto de vida, fiz o curso para dar aula e tal, e ele peca. Ele peca por ser, sei lá, otimista, sabe? Depende da pessoa também, mas enfim, o projeto de vida é uma coisa muito assim, ó. Cada indivíduo que está ouvindo isso aqui é um ser vivo, é um ser humano. Isso aqui não é uma aula, só a apresentação do curso. A aula é, eu vou fazer outro vídeo para fazer a aula. Mas, enfim, é um ser humano, está inserido num contexto, esse contexto, ele é muito particular. Tem gente que mora em certo bairro, tem gente que nasce em certa família, tem gente que aprende certas coisas, tem gente que gosta de certas coisas. É muito particular. No terceiro ano, que é o foco da direção inicial desse vídeo, é muito mais, digamos, constituído e sólido. O seu, a sua estrutura individual, porque você já é quase um praticamente adulto, está com os dois pés já na vida, sei lá, com responsabilidades, boletos, talvez. Se a pessoa ainda não estiver nessa fase, ainda não. Mas, enfim, se está no terceiro colegial, está. E a ideia do projeto de vida? O projeto de vida, desde o sexto ano até o terceiro ano do colegial, ele visa não avaliar. O projeto de vida não avalia, o projeto de vida acompanha. O que alunos devem fazer em projeto de vida? Eles devem depender do professor como um conselheiro, um tutor, alguém que vai dar bases de referências de uma pessoa mais vivenciada e experienciada, do que é cair no mundo, do que é sair da escola, do que é construir o passo a passo da vida fora da escola. O projeto de vida, ele tem o olhar no horizonte, ele não tem o olhar no instante. Porém, para você conseguir chegar no horizonte, você tem que planejar aonde você pisa a cada instante. Então, o projeto de vida é conscientização, iluminação, apoio, esclarecimento, em certo sentido, até uma espécie de, em grande parte, um incentivo à humanidade. Porque eu vou incentivar, como professor do projeto de vida, a empatia, o autoconhecimento, o conhecimento de sentimentos positivos, entender, enfim, as possibilidades de se tornar um humano mais completo no mundo, para que quando você exercer o seu projeto de vida, você consiga ser consequente e ter caráter e responsabilidade. Logicamente que as pessoas são complexas, você observa o mundo ao redor, sejam pessoas próximas ou pessoas distantes, você vê pessoas de N tipos, com N características, com N tendências, infinitas tendências, infinitas características, positivas, negativas, ambições, egos, mentiras, verdades, competição, destruição, sei lá, manias, desejos, crenças, vontades, circunstâncias de conhecimento diversas, muitas e muitas diferenças. As pessoas são infinitamente diversas. Então, vocês são uma dessas pessoas. Exatamente, vocês também são uma dessas pessoas. Vocês vão se constituindo como uma individualidade singular. Algo irreplicável. Algo único. Vocês são únicos. Assim como todas as pessoas ao redor. O projeto de vida é vocês entenderem a sua unicidade, entenderem a unicidade do outro e conseguirem, de maneira diplomática, dialogar. E de maneira responsável e política e, enfim, democrática, exigir também, de certo modo, porque você tem direitos, então você pode exigir, e também tem responsabilidades. Então você tem que cumprir certos papéis na sociedade, porque a sociedade funciona assim. Se você faz certos acordos junto a cumprir esses papéis, você consegue transformar a realidade e você consegue mudar os contratos. Por exemplo, se você tem poder, em maioria, numa empresa, numa, enfim, numa situação onde você tem algum tipo de liberdade. Nem que seja uma coisa boba, assim, tipo, ah, eu sou o chefe do clube de literatura. Algo bem simples. E nisso você tem a voz diplomática de fazer os acordos, de fazer os debates, pra escolher o livro que vocês vão ler. E o seu voto tem mais peso, porque você é o chefe do clube de literatura, o líder. Então você pode ter um clube de literatura que goste mais de ficção científica, um que vai mais pro terror, um que é mais otaku, vai pro mangá, um que vai pra literatura fantástica, enfim, a vida é a mesma coisa. Se você, junto com outras pessoas, tem poder, vocês moldam a realidade. Se você tá trabalhando num lugar e tem um sindicato, você molda a realidade. Se você trabalha num lugar e você é o chefe, você manda e faz as regras do lugar, e você colabora com os seus funcionários, ou com as pessoas que têm mais hierarquia no local, você faz a realidade. Se você é professor, vai lidar com a secretária de ensino, com as leis, e com outras inúmeras coisas, com coordenadores, com a sociedade, com os pais, com os próprios alunos, e você faz a realidade. Então, o que é a prioridade de vida? É eu interagir com vocês, sem hierarquia, ouvindo vocês, aconselhando vocês. Logicamente, o conselho não é pra seguir, o conselho é só pra iluminar. Como eu falei, todo mundo é único, todo mundo tem um contexto único, cada um aplica de um jeito. Eu só dou os instrumentos, as ferramentas, eu ajudo as ferramentas a serem construídas, pra que vocês utilizem as ferramentas, pra vocês maximizarem a sua eficiência e eficácia em se tornarem pessoas, felizes e dignas e com o futuro agradável. Tirando o fato de que a gente vive numa sociedade complexa, século XXI, um tanto quanto decadente em vários e vários sentidos, num país Brasil, sabe o que é isso, né? Bom e mau sentido, historicamente muito traumatizado, num país muito cheio de cicatrizes sociais, históricas, das mais diversas. Enfim, projeto de vida é vocês entenderem o contexto, entenderem onde vocês estão, entenderem onde vocês estão, quem vocês são e quem são as pessoas ao seu redor. junto a isso, eu posso auxiliá-los a aprender a fazer estratégia, aprender a pensar sobre a realidade, aprender a dominar as informações ao redor, computar as informações, depurar as informações, purificar as informações e utilizá-las a seu favor. Ao favor do futuro, ao favor das coisas. Logicamente que, cada situação inicial é um ponto de partida diferenciado. Tipo, aquela boa velha metáfora de uma escadinha cheia de degraus, pequenininhos, e aquelas escadas com degraus de 2 metros cada um. Um rico tem aquelas andando escadinhas de degraus de 10 centímetros. Você sobe a escada de boas. Já um pobre tem uma escada com um degrau de 2 metros. Você tem que pular, sei lá, pegar impulso, conseguir subir no degrau, se esforçar com os próprios músculos do braço para subir o degrau. Aí o próximo degrau tem 2 metros também. Cada um parte de um ponto de partida. Eu não sei quem são vocês, individualmente falando. Eu não sei se a família de vocês tem dinheiro. Eu não sei se vocês se auto-moldaram de um modo ou de outro determinado. Não interessa se vocês são pessoas que a sociedade consideraria não adequadas, de caráter duvidoso, de moral duvidosa. Eu não estou nem aí. Eu estou aqui para ajudar. Eu não estou aqui para julgar. Eu estou aqui para auxiliar. Eu não estou aqui para impugnar ou para precarizar. Eu não sou crítico. Eu sou apoio. Eu sou tutor. Eu estou aqui para esclarecer o seu percurso. Se você quer ser uma profissão que a sociedade não gosta, tanto que não seja ilegal, porque senão eu estou cometendo um crime. Mas se for uma profissão assim um pouco diferenciada, eu estou aqui para ajudar. Se for uma profissão muito difícil, muito concorrida, muito elitista, eu estou aqui para ajudar. Se os degrais forem dois metros, eu estou aqui para tentar fazer com que você ganhe uma ferramenta chamada escada para que você consiga subir o degrau dois metros e medipular o degrau para puxar a escada, subir o próximo degrau dois metros, puxar a escada e em diante. Você construindo uma ferramenta facilita o seu trabalho. A escada, logicamente, de um degrau para outro, que é uma escada tipo de escada de madeira que você põe na parede, ela tem degrais menores que fazem com que você funcione quando você quer alcançar um objetivo. Se, por exemplo, você quer ser médico e você é periferia e você é pobre, você vai sofrer. Mas você pode construir essa escada que eu estou dizendo para você. O como em sociedade. Com a ajuda das pessoas e também com a ajuda tanto da cultura quanto das pessoas próximas, cultura em geral também pode ser que você se motive por N motivos, mas principalmente por força de vontade, por determinação, por resolução e por um bem-estar emocional, uma boa psique, um equilíbrio emocional, um equilíbrio psicológico. E eu, como professor de projeto de vida, estou aqui também para dar apoio psicológico, embora eu não seja psicólogo, no melhor modo possível, para que eu indique vocês, porque eu sou tipo, sei lá, o conselheiro, então, se eu não dou conta, eu indico para alguém. se eu não dou conta, eu direciono para alguém. Se esse outro não dá conta, também direciona para alguém. Isso aqui é teia social. Isso aqui é você fazer as pessoas interagirem aprendendo que a gente depende uns dos outros e que a gente só vive junto a uns dos outros. Eu posso elaborar inúmeras metáforas aqui para exemplificar isso. Por exemplo, só para brincar, você não fez sua roupa, você não comprou seu celular, você não instalou a rede de internet na sua casa ou uspiação, você não fez o encanamento da sua casa ou construiu a sua casa. Muitas das coisas que vocês estão vendo ao redor, asfalto, escola, prédio, é pessoa, sociedade que construíram. Não se vive sozinho na sociedade humana. Se você vive sozinho na sociedade humana, você vê um filme de ficção científica onde você vê uma pessoa isolada numa ilha tentando sobreviver. Isso é viver sozinho numa sociedade humana, onde você é o único humano. Mas como vocês não vivem nesse tipo de situação, vocês estão afetando e sendo afetados pelo meio o tempo inteiro. Sendo determinados e determinando o meio. Porque determinados no sentido de que vocês abraçam a cultura, replicam a cultura, mimetizam a cultura e também interferem na cultura porque vocês são agentes ativos. Vocês podem ser mais passivos do que ativos no sentido de serem mais submissos à cultura e às regras ou a não serem criativos, não querem expandir, não querem mudar. Ou vocês podem ser mais revolucionários, investigativos e, enfim, pessoas que botam a mão na massa e querem transformar as coisas. Isso é escolha de cada um. E eu perco de cada um. Eu estou aqui, novamente, para ajudar vocês a desenvolverem as ferramentas necessárias para que vocês consigam efetivar com maior eficácia e êxito o projeto de vida de vocês. Qualquer que ele seja, não importa. Vocês falarem, eu quero fazer isso, professor, eu vou falar, olha, vamos lá, vamos pensar como é que a gente faz. Eu estou falando de maneira genérica que eu não vou expor nenhum tipo de profissão inicialmente, mas que vocês desejem, mas olha, como é que você pode fazer? Quais as perspectivas? É tipo um pensamento crítico, estratégico, mas também é um pensamento um tanto quanto científico. Um tanto quanto ficção também, porque você vai imaginar, vai imaginar e observar o ambiente, observar a sociedade, ver como a sociedade funciona, usar isso como ponto de partida para continuar imaginando, só que a imaginação é sempre o plano, é sempre o planejamento. O projeto de vida é diário de bordo, é diário de percurso. Realidade é mão na massa. Uma coisa é teoria, outra coisa é prática. Eu só posso ajudá-los a construir o embasamento teórico. A prática, eu não posso. A prática é a construção do projeto de vida, em certo sentido, mas a prática final, a conquista, o resultado, cada um que consegue. Eu não vou conseguir passar na prova para vocês, eu não vou conseguir arrumar um emprego para vocês, ou a casa de vocês, e outras coisas. Eu posso ensiná-los a chegarem lá. Que é ensinar a pescar, entre aspas. Vocês que pesquem, vocês que descobram o seu futuro. Então, essa aqui é a apresentação do que é um projeto de vida. Como falei, eu sou um conselheiro, um acompanhante, um tutor, uma pessoa que está aqui para auxiliar. E as atividades vão ser baseadas, em parte, no currículo paulista, nos livros que eu vou disponibilizar para vocês, se vocês não estiverem, principalmente, um dos livros e nos conteúdos exigidos pelo Estado. Porém, como eu falei, com muita liberdade, em certo sentido, pelo menos metade, 50% ou 50%, vão ser generosos comigo mesmo, comigo mesmo, ensinando algumas coisas, porque, querendo, por azar ou por sorte de vocês, vocês pegaram um professor de filosofia, que é da Projeto de Vida, e pior que um professor de filosofia, um cara extremamente complicado e complexo em fazer e desconstruções da sociedade. Eu não sou nenhum gênio, nem nada disso. Eu não sou nenhum pesquisador, nenhum PHD, nenhum doutorando, nem nada disso. Mas eu sou uma ótima pessoa para quebrar preconceitos e para analisar situações fora da caixa. Então, para isso eu sirvo. E, assim, para pessoas como vocês, que estão em um processo de término do ensino ou no processo de ensino, eu sou mais do que o suficiente. Agora, se vocês querem opções ou pessoas mais qualificadas em posições mais específicas, o que eu faço? Eu indico. Ah, eu quero essa explicação disso aqui, disso aqui. Eu não sei. Eu indico para onde você consegue. Aí você vai, além de ter o dado fonte, o dado originário, o caminho, a ação. A ação é você conseguir o resultado, que é conseguir a informação, que é conseguir construir essa informação interpretando-a, entendendo-a, jogando-a dentro do seu próprio, do seu próprio estratégia, que é o seu diário de bordo, que é o seu projeto de vida, para que você efetive esse projeto de vida, esse diário de bordo, para que você seja quem você quer ser. Entendeu? É mais ou menos isso. Essa é a apresentação do curso. Eu não devia estar me estendendo tanto, porque a próxima vai ser a primeira aula. E acho que eu vou pôr esse vídeo junto da primeira aula, então vou acabar por aqui. Qualquer coisa, me perguntem por e-mail, por mensagem, em qualquer lugar. Vou deixar alguns contatos para vocês entrarem em contato comigo. Eu respondo um dia, mais ou menos. Depende do azar que estiver na rotina, mas eu respondo relativamente rápido. tento o máximo possível ser completo na resposta, fazer uma resposta decente. Mas é isso. E vamos, atividade é atividade, calmo, com lentidão, as atividades não são difíceis. Eu vou fazer algumas dinâmicas também no curso, porque ajuda. E alguns conselhos esparsos, tipo um tiozão contando história mesmo, sabe? Explicando algumas coisas, usando, logicamente, como ponto de fuga o material do governo. mas é isso. E já deu 18 minutos. Eu me estendo e não paro mais. Mas é isso, pessoas, prazer em conhecer quem está me ouvindo, professor de vocês. E é isso. Até mais, até uma próxima aula de projeto de vida. Que no caso é a aula oficial mesmo, você tem a apresentação. Falou, pessoal, até mais. E aí E aí Obrigado.